É o item de número 12, relativo à análise do contrato de uso do sistema de distribuição CURD, a ser firmado entre a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, a EMAI, e a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, referente às usinas elevatórias de pedreira e traição. Diretor relator, Tiago de Barros Correia, e há dois pedidos de sustentação oral para este item. A Eletropaulo e Operador Nacional do Sistema Elétrico mantinham o entendimento formalizado nos aditivos 11 ao 22 do contrato de uso do sistema de transmissão CURD, de número 121 de 2002, de que eventuais ultrapassagens no ponto de conexão Piratininga 88KV, até determinados valores previamente estabelecidos, seriam tratados como remanejamento de carga, sem incidência de adicional de encarga em função de ultrapassagem de demanda. Dentre as cargas atendidas pelo ponto de conexão Piratininga 88, estão as usinas elevatórias de pedreira e traição. Em 19 de novembro de 2014, o despacho 4.395 anulou, em todos os termos, os aditivos do CURD nº 121, as cláusulas que previa a não incidência de encargos em função da ultrapassagem de demanda e exigiu que o INS efetuasse a recontabilização dos encargos do sistema de transmissão e eventuais parcelas de ineficiência de ultrapassagem, desde o início da prática dos expurgos. Ainda, o voto condutor do referido despacho determinou que a SFE, por essa razão da ausência de instrumento contatual entre a S. Eletropaulo e a usina elevatória de pedreira pertencente à EMAI, a decisão judicial de 31 de maio de 2016 suspendeu os efeitos desse despacho nº 4.395, cuja anulidade foi reconhecida na sentença de procedência em 18 de novembro de 2017. Quanto à questão da regularização da contratação dos montantes do sistema de transmissão e distribuição pelas usinas elevatórias de pedreira e traição, que estariam acessando esses sistemas sem o suporte de um instrumento contratual e sem a devida contraprestação pecuniada pelo uso de redes, a SRD se manifestou sobre o caso, classificando as usinas de pedreira e traição como consumidores livres e justificando a necessidade de celebração de custo de quadro distribuidora na condição de carga. Por serem instalações integrantes à concessão da OHR Borden, conforme esclarecido no ofício nº 1693 da SCG, a SRG informou que os custos referentes ao uso e à conexão à rede das usinas pedreiras e traição poderiam ser incorporados à receita anual de geração RAG da OHE. A EMAI solicitou revisão do entendimento de que as usinas elevatórias se enquadrariam como consumidores livres, uma vez que eles são parte integrante do complexo de geração da OHR Borden. E a SGT informou a EMAI que incluiria os custos do uso de rede de distribuição na RAG e da OHR Borden no ciclo de 17 a 18, desde que o custo fosse assinado e estivesse em vigor quando o cálculo dos efeitos da RAG a partir de 1º de julho de 2017 e fosse disponibilizado a ANEL até o dia 16 de junho de 2017, o que não ocorreu. A nossa assinatura do custo deve-se à divergência na forma do contrato, pois a S-Eletropaulo entende que deve ser um custo de carga e a EMAI sustenta que deve ser um custo de geração. Dessa forma, a EMAI solicitou reunião com as áreas técnicas da ANEL e a S-Eletropaulo para expor a divergência de entendimento entre as partes ocorrida no dia 6 de julho. Uma apresenta da SFG, SFE, SRD e SRG. Nessa ocasião, foi acordado que a S-R-D e a S-R-G avaliariam o caso concreto para a definição das posições da área de regulação da ANEL. E por meio do memorando circular número 3, a S-R-D e a S-R-G, a S-R-D e a S-R-G manifestaram o entendimento de que as usinas elevatórias podem ser consideradas como serviço auxiliar da usina hidrelétrica em reborde e por terem pontos de conexão distintos do ponto de conexão da OHE, é necessário que seja estabelecido um cujo na condição de carga para atendimento a essas usinas. Após a manifestação da S-R-D e a S-R-G, foi enviada a EMAI uma cópia, com cópia para a S-Eletropaulo, ofício número 531, informando o resultado da análise e determinando que até o dia 29 de nove de 2017 fossem encaminhados devidamente assinados os respectivos instrumentos contratuais para a regularização das pendências. Em face do exposto, é mais interposto o presente recurso em 4 de outubro de 2017. Por meio do ofício 627, enviada a EMAI, a SFG e a S-R-G cancelaram o teor do ofício 531 e anunciaram que o caso seria direcionado a S-R-D e S-R-G para instrução processual e emissão de decisão em instrumento administrativo adequado, o que foi feito por meio do memorando 352 de 2017. E em 8 de janeiro de 2018, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. A primeira sustentação oral será feita pelo senhor Tiago Vilar do Moreira, representante da EMAI. Senhores diretores, bom dia novamente. Primeiro, parabenizar o diretor Tiago pelo voto. O voto aborda, de fato, as questões. As questões trazidas ao processo. A discussão aqui é saber se essas usinas elevatórias, elas se enquadrariam no contrato de custo de geração, custo de carga. O voto é conhecido, pois o processo estava no bloco, apesar da empresa da EMAI ainda manter a discordância conceitual quanto à classificação dos contratos, mas, em tese, ela nem precisaria fazer a sustentação oral, já que, pelo próprio voto, foi trazido aí que isso seria abarcado pela RAG dela. Mas é interessante trazer dois detalhes aqui para conhecimento da diretoria. A EMAI fez um dever de casa, um cálculo, em que, se aplicando o conceito de custo de carga, o custo para o consumidor do SIM será de R$ 34 milhões. Aplicando-se o custo de geração, esse custo abaixa R$ 30 milhões, vai para R$ 4 milhões. E, mais do que isso, eventualmente, isso no futuro, por mais que todos os consumidores do SIM sejam responsáveis por essa conta, quando a Eletropaulo vier fazer a sua revisão extraordinária tarifária, apenas os consumidores dela é que serão abarcados em eventual amortização tarifária. Então, é com essas considerações que a gente queria chamar a atenção da diretoria e identificamos aí mais uma questão que também foi abarcada no voto, mas talvez não esteja na parte dispositiva, é que esse complexo em reborde tem uma capacidade instalada de R$ 890, se não me engano. Mas, por questões ambientais, isso baixou para R$ 192, se não me falha a memória. Talvez seja interessante disponibilizar isso no voto, o diretor Tiago, de que o MUSG a ser aplicado junto a esse custo de assassinato seja específico em relação à capacidade de geração e não à capacidade instalada desse empreendimento. Então, com essas considerações que a gente queria pedir aí o provimento do recurso. Obrigado. A segunda sustentação oral será feita pelo senhor Bruno Vidal, representante da AES Eletropaulo. Bom dia, senhores diretores. Acho que o relatório já abordava um pouco aquilo histórico, ele vem da instrução do despacho, que determinava tanto a contratação do MUSG pela Eletropaulo, quanto a fiscalização da contratação entre EMAI e Eletropaulo. Desde novembro de 2014, que foi a data do despacho, foi pago já as penalidades de ultrapassagem, novembro e dezembro de 2014, e foi contratado o montante para atender a carga da EMAI a partir de janeiro de 2015. Bom, então, nesse meio tempo, houve tempo para instrução, para análise das áreas técnicas, também as manifestações do agente, essa questão de se incluir na receita regulada das RAGs. Isso já foi abordado no ciclo passado, ainda houve outras manifestações por parte do agente, de forma que agora está se encaminhando a análise dessa manifestação e a decisão, e o momento é bem oportuno, porque justamente se decide a receita da RAG para o próximo ciclo, a partir de julho, agora no finalzinho de junho. De forma que a própria SGT, ela colocou um prazo para os agentes geradores informarem o custo de transporte até o dia 11 de junho. Bom, então, conforme dito, o Complexo Henry Borden é comercializado como cotas de garantia física, o contrato de concessão deles, que dá a receita regulada, vai até 2042, e na receita regulada é reconhecido o custo de gestão dos ativos de geração, mais o custo do transporte, que no caso abarcaria o custo do uso do sistema de distribuição. E conforme já mencionado, está no voto que ele seria reconhecido como RAG. Do ponto de vista físico, acho que é importante a gente mencionar isso, no Complexo Henry Borden existem três pontos de conexão à rede de distribuição, são dois na Eletropaulo e um na Piratininga, sendo que o da Piratininga é onde se injeta a energia, onde é gerado a energia, e nos dois pontos da Eletropaulo se importa a energia da rede. Então, isso reverte o fluxo do Rio Pinheiros para a posterior geração na usina. Eventualmente, conforme já sustentado na manifestação, aqueles pontos de traição em pedreira podem gerar compensação síncrona, que já aconteceu em 2008. E nesse caso, também está no voto que está previsto no Prodiche, na sessão 3.6. E se pagaria a tarifa de geração também. Bom, do ponto de vista das preocupações que foram manifestadas nas correspondências da EMAI, a questão do equilíbrio econômico é o que a gente já comentou, ou seja, o aumento de custo, ele implica no aumento da receita regulada, da RAG. E, do ponto de vista da modelagem na CCE, acho que isso já foi analisado novamente, ele se enquadraria não como consumidor livre, e sim como gerador, então não precisaria alterar a modelagem na CCE, ele não precisaria firmar contratos de compra de energia como consumidor livre, que era uma das preocupações. Então, dado tudo isso, o que nós pedimos é que o CURG seja assinado até o dia 11 de junho, que é o tempo para que a CGT possa incluir no processo da RAG, e, posteriormente, que se inclua na receita regulada do complexo sem rebording. Obrigado. Obrigado, procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da aderção a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se da análise da petição encaminhada pela EMAI na forma de recurso administrativo em face do ofício 531, que requeriu a suspensão da data limite de 29 de 9 de 17, estabelecida no ofício para a celebração do CURG, do CCD, entre EMAI e AES, Eletropólo, referente às usinas elevatórias de pederitação, e uma nova modelagem regulatória para os contratos associados ao uso da rede pelas usinas elevatórias, tendo em vista a condição atípica de operação nesses empreendimentos. A EMAI argumenta que a contratação do uso de rede pelas usinas elevatórias não está abrangida na regulamentação vigente, e solicita um tratamento regulatório específico, considerando o caráter atípico e imprevisível da operação dessas usinas, e o fato de serem partes integrantes do complexo de geração do HR e Borden. Caso a ANEL entenda, pela não procedência a esse tratamento regulatório específico, que solicita a EMAI que o CURG referente às usinas seja firmado na condição de geração e não de carga. A EMAI acrescenta como justificativa ao seu pleito o tratamento excepcional, que já é confiado na contratação do uso de rede a própria HR e Borden, devido à redução ambiental que limita a geração do HR. Nesse caso, a ANEL decidiu por atrelar a demanda contratada, a garantia física da OHA, que resulta em um valor contratado muito inferior ao da sua potência instalada, porém mais condigente com a injeção de potência de fato verificada. Sobre a argumentação da recorrente, diga-se que a regulamentação vigente não abrange a condição das usinas. Diga-se que a ANEL já reconheceu se tratarem de instalações integrantes do complexo da usina HR e Borden, classificadas pelas áreas regulatórias como serviços auxiliares da OHA e Borden. Ocorre que, mesmo reconhecendo que são parte integrantes desse complexo de geração, essas estruturas têm características de carga, sendo, portanto, entendidas como carga associada à central de geradora. A regulamentação vigente estabelece que o atendimento ao serviço auxiliar, usinas elevatórias de pedra e traição, realizada em ponte de conexão distinto ao da central geradora, no caso do HR e Borden, deve ser realizada por meio de contrato específico. Que é a Resolução 506 de 2012, artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1. A condição de carga, as usinas elevatórias têm um custo para o sistema, cujas instalações de transmissão e distribuição devem estar disponíveis para permitir o fluxo de potência por elas demandadas. Esse custo atualmente não arcado pela EMAI, repassado aos demais acessantes da AES Eletropaulo, a depender do nível de tensão que se conectam, impondo ônus indevido a usuários do sistema e distribuição que não se beneficiam da capacidade de rede disponibilizada às usinas elevatórias. Vale ressaltar que, desde o aditivo de número 23 do curso de 121, a AES Eletropaulo considera em sua demanda contratada com o INES a carga demandada pela usina elevatória de Pedreira. Em decorrência do despacho 4.395, que anulou a cláusula do curso de 121, que previa expulgo de ultrapassagem de demanda no ponto de conexão Piratiningo 88, que a AES Eletropaulo regularizou sua contratação de demanda naquele ponto, apesar de ocorrer em juízo a questão envolvendo a recontabilização retroativa dos encargos de ultrapassagem. É em entendimento dessa agência que os custos referentes ao uso e à conexão da rede das usinas de pedreira de traição podem ser incorporados às receitas anuais de geração, a RAG, da usina em reborde. A incorporação desses custos à RAG independe da modalidade do contrato estabelecida, se na condição de carga ou de geração. Caso o encargo de uso de redes pelas usinas elevatórias fosse devidamente arcado pelo EMAI, o custo imputado pelas usinas elevatórias do sistema será alocado entre os consumidores e as distribuidoras cotistas, que é a forma correta de alocar esse custo conforme a regulamentação vigente e não repassando indevidamente aos consumidores da AES Eletropaulo. Há que se definir que o custo que determinado acessante imputa ao sistema é em conformidade com o tipo de uso que ele faz à redistribuição e à correta alocação desses custos. No caso das usinas elevatórias, o uso da rede é feito na condição de carga, uma vez que há consumo de energia da rede. O mesmo ocorre com as cargas internas de centrais geradoras, quando não alimentadas diretamente pela própria geração da usina. Em todas as modalidades de contratação do uso de rede, com o fim de alimentar cargas internas de centrais geradoras, a exemplo dos contrastes de reserva de capacidade e de dupla contratação previsto na resolução 506, o encargo devido é calculado valorando-se a demanda contratada ou a demanda medida, aquela que for maior, pela turde de carga e não de geração. Isso enfatiza que não há razão para se aplicar uma turde de geração à instalação com comportamento de carga, mesmo em se tratando de carga interna de central geradora, uma vez que tal medida não retrataria o custo real que aquele acessante imputa ao sistema. O argumento levantado pela EMAI em relação ao tratamento excepcional com o fim da contratação do uso da rede pela usina e rebordem não se aplica à situação das usinas elevatórias. Naquela ocasião, a redução do valor de potência injetada a ser considerada no cálculo do encargo buscou retratar a realidade operativa do HE, que historicamente, devido a limitações ambientais, vinha injetando na rede uma potência média muito aquena da sua potência instalada. Então, a medida buscou retratar o custo real da rede pela usina e rebordem. No caso das usinas elevatórias, o que se pretende é exatamente o contrário. Apesar de as usinas, mesmo que eventualmente demandarem elevada potência da rede, que deve manter-se disponível para atendê-las, a EMAI solicita a redução do encargo de uso da rede no valor inferior ao custo de valor imputado ao sistema. Quanto à correta alocação do custo referente ao uso e à conexão da rede das usinas, de pedreira e traição, diga-se que, como as usinas elevatórias são parte de ter ganho da OHR e rebordem, trata-se de custo associado à central geradora, que deve ser arcado por seu titular, no caso da EMAI. Como a OHR e rebordem é participante do regime de cotas, esse custo deverá ser incorporado à RAG, da central e, consequentemente, alocado entre os consumidores da distribuidora cotista e não somente entre os consumidores da AES Eletropaulo, como ocorre atualmente em decorrência da ausência do elemento contratual entre a EMAI e a distribuidora. Então, conclui-se que as usinas elevatórias são consideradas como serviço auxiliar da usina e rebordem e, por terem ponto de conexão distinto do ponto de conexão da OHR, devem estabelecer custo na construção de carga para atendimento dessas usinas elevatórias, seguindo o disposto na regulamentação, que, no caso, é o parágrafo 2º, inciso 1, artigo 35 da Resolução 506. Ademais, os custos relativos ao uso do sistema de distribuição devem ser reconhecidos no processo de reajuste da RAG, subsequente a partir da data na assinatura do CUSD. Diante da análise colocada nessa nota técnica, conclui-se pela necessidade, na nota técnica das áreas, conclui-se pela necessidade de se considerar a crédito de carga elevatória de pederitaição para a correta definição do encargo de uso de rede aplicável às usinas e para a correta alocação dos custos que elas imputam ao sistema. Por fim, diga-se que, no caso da EMAI, vira utilizar o ponto de conexão também para injetar energia na rede, que é o caso lá de compensador símbolo, deverá-se observar da regra já prevista no prodício para centrar geradores que façam uso do mesmo ponto de conexão para imputar ou injetar energia. De acordo com o 85.4 da seção 3.6 do módulo 3 do Prodício, caso isso ocorra, ela deve celebrar um único CUSD, um único CCD especificando os valores de MURG contratados para os horários de ponto e fora de ponto referente aos consumos, bem como o valor do MURG contratado referente à geração. Nesse caso, o faturamento mensal do agente deve contemplar cumulativamente a parcela associada ao consumo e a parcela associada à geração, conforme o preceito uso de 5.4.4 e 5.4.5 da mesma seção. Então, senhores, aqui, independente da diferença de custo, que é bastante expressiva, existe a metodologia de cálculo tarifário, que define o custo associado com o tipo de serviço demandado. Então, a metodologia que dá a diferença e a natureza da instalação é uma instalação de carga, porque ela se situa em um ponto de conexão distinto da usina. Como foi dito na citação oral, são duas estações elevatórias que desviam as águas do Rio Pinheiro para a usina e rebordem, que aí desloca e gera do outro lado da Serra do Mar. É um processo bastante curioso, porque ele parece bem específico, mas a resolução trata de maneira geral. A gente aplica o dispositivo da norma e enquadra, então, como um serviço auxiliar de geração, mas que, por estar conectado em um ponto distinto da usina, tem um tratamento associado com o uso físico da rede, que é carga. Então, a SRG e a SRD chegaram a essa conclusão e eu encaminho no sentido de tratar da mesma forma. A particularidade da possibilidade de geração a partir de uso como compensador, isso também já está previsto, só precisa estar retratado lá no contrato, como o próprio Prodício estabelece. E, finalmente, sobre o montante a ser contratado, é o montante que vai ser demandado, isso não tem jeito. Então, tem que olhar a contratação do custe, da parte de carga, não tem aquela mesma premissa do custe, parte de geração. Então, quem tem que dizer, quem tem que arcar com as condições sobre isso, é a parte que contrata. Então, eu acho que a gente fez a melhor solução. Eu só lamento que a gente tem trazido essa decisão já em junho e, para que isso possa ser refletido na RAG, tem que estar agora em julho. Então, a determinação é que o contrato seja assinado em 10 dias a partir da publicação do ato, se nós pudermos decidir a questão hoje. Então, em face do acima exposto que conto os processos 48.500.0007.69.2002.95, eu voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Empresa Metropolitana de Água e Esgoto, EMAI, em face da decisão constante do ofício 531, para, no mérito negar o imprevimento e determinar que a EMAI e a S. Eletropaulo celebram em cujo na condição de carga referente às usinas elevatórias de pederitação em até 10 dias da publicação dessa decisão. Eu voto. Em discussão. Eu gostaria de fazer apenas uma observação no processo, Tiago. Aqui no início aqui da fundamentação, a gente cita aqui no parágrafo 14, trata-se da análise de petição encaminhada pela EMAI na forma de recurso administrativo em face do ofício. Então, acho que a gente está fazendo recurso aqui com ofício. É uma prática que a gente tem, ao longo dos anos, tem evoluído bastante. E, ao revisitar aqui a delegação de competências das áreas, de uma forma geral, a gente percebe aqui que as áreas teriam competência para ter julgado isso já em primeira instância. Se decidir para casos concretos, pleitos de agentes que envolvam aplicação direta e exclusiva de dispositivos. Ou seja, falando de outro modo, talvez esse processo, em sendo resolvido pelas áreas técnicas, talvez não tivesse sido trazida a discussão para a diretoria. E aí, caso houvesse, assim, na forma de um recurso. Eu concordo com você, porque, na verdade, eles cancelaram o ofício. Acho que o dispositivo é que está errado. A gente tem que tratar, tem que conhecer da petição. Então, lá no dispositivo, é conhecer da petição. Eles apresentaram como um recurso, mas não cabe recurso ao ofício. Isso já foi, de fato, já discutido. Então, alterando aqui o dispositivo, então, é conhecer da petição. Bom, é só um comentário nessa questão. Bem, na verdade, talvez a forma mais apropriada de colocar é que não cabe decidir por ofício. Porque, se houve uma decisão, aí poderia até caber o recurso. Mas, eu até também fiquei com essa dúvida, mas eu não visitei o ofício. Mas, pelo que está dito ali, eu acho também que o teu dúvida se caracteriza uma decisão. Na verdade, foi interpretado a norma e informou qual é a interpretação que foi empregada. É isso? Pelo que está dito lá no voto. Então, assim, só para reestabelecer, porque, de fato, isso já foi em várias oportunidades discutido aqui pela diretoria, procuradoria. Só reforçando. Na verdade, quando caracteriza uma decisão, sempre tem que ser por despacho, porque esse é o instrumento mais apropriado para materializar uma decisão, a figura do ofício não pode ser utilizada para tomar decisão. Agora, se ele, de maneira equivocada, foi tomado a decisão por ofício, aí até cabe um recurso, porque o que importa é a decisão, se foi ou não tomado a decisão. Agora, a dúvida, Tiago, que eu fico, você falou que foi cancelado o ofício? Eles, quando receberam como recurso, eles cancelaram o ofício e mandaram um memorando para a instrução para tomar da decisão. Eles entenderam que a decisão teria que ser tomada, de fato, por despacho e que caberia à diretoria nesse caso. Embora tenha delegação, ele pode remeter para a gente. Não precisa também usar da delegação. Então, de maneira bem específica, o correto é que a gente conhece da petição e aí nega a petição em face do ofício, mas não tem decisão no ofício. Como é que é a história? Eles pediram, de certa maneira, uma mediação da ANEL. A gente tinha determinado lá atrás que assinasse o CUS, só que eles não assinaram porque não sabiam se era um cargo ou geração. Aí solicitaram, de certa maneira, uma mediação da ANEL. Houve uma reunião com várias áreas. Se definiu que a SRG e a SRD abordariam aprofundadamente o tema e encaminhariam a proposta de solução. Então, esse ofício não é de decisão. O ofício é... A norma diz que é carga e é assim que nós entendemos. E aí eles... A EMAI, ela entende que não é carga. Então, ela quer que seja tomada uma decisão. E aí hoje seria a primeira decisão em relação a isso. Exato. Isso é um ajuste importante porque caracteriza a primeira decisão, cabendo dela ainda um recurso se as partes assim entenderem. E, mais uma vez, acho que fica consignado aqui algo que está por demais pacificado, que não cabe decisão por ofício na agência. Então, só para ficar com o dispositivo mais claro, então, seria voto por conhecer da petição interposta pela EMAI em face do ofício. Não tem decisão, né? E no mérito negalho provimento, além de determinar que a EMAI-AS Eletropaulo celebre um curto na condição de carga referente às usões interventórias de pederitação em até 10 dias da publicação deste. Mas, de fato, então, essa questão da assinatura é uma primeira decisão. Naquelas outras lá atrás, essa questão não foi enfrentada. A questão é mais uma... Não, foi enfrentado porque tinha que assinar o CUSD. Agora, se é carga ou se é geração, é a primeira decisão. Foi, é a primeira decisão. Está assinada agora, né? Tá. Então, aí... Eu fiz esse comentário, senhores diretores, porque até na exposição do diretor-relator ficou bem consignado que não é uma interpretação praticamente da regra. Então, onde que as áreas têm expertise e competência para decidir. Mas é claro que é legítimo que as áreas, entendendo que aquela decisão não deveria ser tomada, remeter à diretoria. Pois é, mas aí, de novo, aquela história. Tem aí uma certa zona cinzenta, né? O que caracteriza, de fato, uma decisão, portanto, está pacificado que se caracterizar não deve ser por ofício, é por despacho, né? Mas e o que que representa apenas uma interpretação, uma informação do que significa isso? Se não, tudo é decisão. Quer dizer, a área pergunta como interpretar, diz que é do jeito tal, isso vai ser já todo um processo decisório é uma certa burocracia. Então, para ficar claro, é que se caracterizar como decisão não pode ser usado o ofício. tem que ser usado o despacho, mas não necessariamente toda matéria que é tratada no ofício caracteriza uma decisão, né? Mas, nesse caso aqui, então, isso fica superado porque o ofício foi cancelado e aqui, de fato, não é uma análise de um recurso do ofício, porque ele foi cancelado. É uma análise em primeiro, uma primeira decisão sobre a matéria, né? Então, Tiago, você, só repetindo, você falou... Eu mandei o dispositivo para o SEMEI. Tá. Ok. Alguma observação a mais? Não, então, em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, portanto, proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer da petição interposta pela empresa metropolitana de água e esgoto, EMAI, e faço do ofício 535, 2017, da SFG e SGT Anel, para, no mérito, negar-lhe provimento e determinar que a EMAI e a SELETROPAULO celebrem custe na condição de carga referente à usina elevatória de pedreira e traição em até 10 dias a contar da publicação do ato que for materializada essa decisão. Próximo item.